Ah 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 Quem tem bunda joga, 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 joga Dona da porra toda já quero essa gostosa Quem tem bunda joga, afronta não faz gostose Mais uma vez pra toda gostosa presente Mais uma vez pra toda gostosa presente Quem tem bunda joga, quem tem bunda joga Quem tem bunda joga, o bumbum como resposta Quem tem bunda joga, quem tem bunda joga Quem tem bunda joga, o bumbum como resposta Quem tem bunda joga, quem tem bunda joga Quem tem bunda joga, o bumbum como resposta Se não for pra causar ela nem brota, ai que droga Se não for pra causar ela nem brota, ai que droga Dona da porra toda já quero essa gostosa Dona da porra toda já quero essa gostosa Quem tem bunda joga, bunda joga Quem tem bunda, bunda, bunda joga Quem tem bunda joga Dona da porra toda já quero essa gostosa Dona da porra toda já quero essa gostosa Quem tem bunda joga Afrontando vai gostosa Mais uma vez pra toda gostosa presente Quem tem bunda joga Quem tem bunda joga o bumbum como reposta Quem tem bunda joga Quem tem bunda joga o bumbum como reposta Quem tem bunda joga Quem tem bunda joga o bumbum como reposta Se não for pra causar ela nem brota Ai que droga Se não for pra causar ela nem brota Ai que droga Dona da porra toda já quero essa gostosa Dona da porra toda já quero essa gostosa Quem tem bunda joga Quem tem bunda joga Quem tem bunda joga A ha 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 Obrigado.